Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando e vamos lá para o vídeo. Gente, no vídeo de hoje deixa eu contar pra vocês o que foi que a gente já aprontou. Estávamos gravando, né, de boa. Do nada decidimos, né, fazer uma fogueira, porque na época de fogueira, né, e tal. Aí eu e a madrinha, a gente colocou pilha, né, pra fazer uma fogueira. Ficou cada um responsável pra fazer uma coisa, né, levar uma coisa. O Vieira foi arrumar a fogueira, mas é Denilson, né, e eu, gente, tô aqui preparando o baião. Madrinha foi comprar as misturas e o refrigerante, né, que é pra gente assar lá. E, gente, tô aqui, né, fazendo a casa da madrinha mesmo, porque como eu fiquei de conta do Miguel, trouxe minha panela, ó, eu trouxe panela, tô aqui temperando. Trouxe o feijão que já tava cozido pra fazer, né, o baião, gente, pra gente levar. E, gente, vamos registrar um pouco desse desenrolar pra vocês, né, espero que vocês gostem. Tá sendo maior bagunça, gente, uma correria, foi tudo decidido em cima da hora, mas vai dar certo. Detalhe, vamos tá fazendo a fogueira lá no sítio da Madrinha do Vieira, né. Tem casa lá? Não, não tem. Tem o quê? Tem mato, tem terra limpa e tem a madeira, gente, tô assobrando, né, que... Pra gente limpar a terra, sobrou madeira, vamos lá pelo menos olhar um fogueira lá, né. Será se vai dar certo, gente? Vamos ver, né, vamos ver. Estávamos até com outros planos hoje à noite, o Edilson, só que a gente foi desanimou e tal. Aí decidimos ir pra essa fogueira, vamos ver se vai dar certo. E eu já tô treinando, gente, olha só. É de olhar aqui no fogo, com o Miguel no colo, mexendo pra um lado, mexendo pro outro e já chegou, olha. Ei, tá dando certo por aqui. Menino já dormiu, menino já acordou, menino já chorou. O pai dele já desangou, já se acalmou. O importante, gente, é que o bainho já tá ficando no ponto e quando eles chegarem é repartar. Nossa meta, deixar tudo no ponto antes dele chegar, vai dando certo. E, gente, o resumo é que a fogueira era pra ser lá pro bachio, foi mudado os planos e agora a fogueira vai ser aqui, ó. Porque o Miguel dormiu, né. Mas isso aqui é porque tu não quis antes. Se tu tivesse aceitado fazer antes, a fogueira já tava era no ponto. Mas não era, madrinha. Rapaz, roda, 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 roda. Mas, cara, eu falei pra ele. A gente deu a ideia. A gente ia amarrar na moto um monte de lenha. A gente desconfiau. Ai, é Denilson, cara. A gente deu a ideia de trazer pra cá. O Vieira não quis. Aí agora ele foi descafio e até amarrar na moto dele. Pô, pronto. A próxima fogueira pega as três motos, amarra e traz. A tua é a primeira, Pedro. A próxima é tão limpa a nossa moto. É a nossa também. O Edenilson foi lavar no rio, tá? Eu tô pagando, hein? Eu tô pagando. Nem minha ideia de verdade. Mas vai dar, Sérgio, nossa fogueira. Vai sair de um fundo. A comida tá no ponto. O mais difícil. Já foi, né? Não, porque eu deixei o papo. E, gente, finalmente a fogueira ficou no ponto. Não foi como planejado, mas deu certo, né? Só vai ter fogo. Não foi como planejado. O Edenilson já vem ali com a sua caixinha. O homem dá zoado. O Edenilson, que fica responsável de música em todos os lugares. Aí, ó. Tá aqui, ó, gente. Tudo no ponto. Só no ponto de comer. Aí, lá, com seus matinhos. Aí, lá, com seus amadés. Aí, eu me tenho coelho. Nós somos praticamente a mesma coisa. É a mesma coisa mesmo, né? É, ele come alface, come alface. Ele come cenoura. Ele gosta de feijão. Tu gosta de feijão também, né? É, ó. Pois é, agora é só ligar o som e começar a curtir nossa fogueira. Eita, aí que o Edenilson já colocou fossoicinho dele pra assar, olha. Eita, essa fumaça. Eu vou tomar banho daqui a pouco. Sente o cheiro, sente o cheiro aí, ó. Olha o cheiro todo aí na tua cara, ó. Tô vendo a fumaça vindo toda pra mim. E a Edenilson pode pegar a fumaça, hein? Olha o cheiro, olha o cheiro, olha o cabelinho. Ô, Edenilson, sai daí que eu dormi te cheirando. Esqueci, ó. Sai daí. Ó, senão eu vou fazer que tomar banho antes de dormir, besta. Ah, não. É frio demais. É, pô. Então não vai pra fumaça, não. É, porque tá chovando quente. Quer tomar banho lá? A rocha lá? A tia já tá lá na rapadura, olha. É o Tira Gosta. Tira Gosta, ó. É o Tira Gosta. Ninguém quis comer as linguiças. O que? Tá comendo aí, ó. O Bob deu errado. Os mesmos quatro pedaços aí já. O Edanilson tá comendo as linguiças aí inteira. Pois é, o Edanilson já colocou até os toicinhos dele pra assar. Quatro. Um pra mim, um pra tu, um pro... E um pra mim. É, pronto. O pessoal ali não quer toicinho. E nem eu. Tá tendo botar no espetáculo ainda. Toicinho? É.